Qual é o nosso medo? Que alguns espaços de Belo Horizonte comecem a ser palco de eventos extremamente caros, eventos que podem custar 300... Imagina, você pagar 300 a 500 reais para entrar no parque municipal, você pagar 300 a 500 reais para entrar na praça da estação. Então, nós não temos que discutir nem a privatização da cidade, porque eu concordo que não se trata de uma privatização, mas se trata de uma elitização dos espaços que deveriam ser fomentados para atividades mais acessíveis para o conjunto da população.